Estamos aqui na Big Loja para mostrar para vocês, chegou São João, a época mais animada do ano, o mês todo aí, com várias ofertas, a Big Loja está cheia de novidades em botas para vocês. Então eu quero mostrar para vocês, aqui nós preparamos, a loja está preparada para receber vocês com opções de botas a partir de R$ 134,90, temos várias opções em botas. Vou mostrar para vocês já já opções do modelo masculino e também infantil. Já aqui no setor masculino, vou mostrar para vocês opções em botas, temos aqui toda no couro, na cor caramelo, também temos outras opções nesses outros tons. Temos botas a partir de R$ 149,90 para compor o look, temos cinto para quem gosta de uma pegada de cinturão, nós temos também opção. E também temos opções de tamanho maiores, que aqui vai até o 48, temos sim, procura dessas pontuações especial. Então aqui na Big Loja tem opção para vocês. Aqui no setor infantil, gostaria de mostrar para vocês essa novidade que acabou de chegar, é um tom diferente, mas está agradando a meninada pessoal, muito linda para compor qualquer look. Temos assim, essa opção, temos ela também pessoal, na cor preta, vou pegar para vocês, que é a chamada bota texana. Então dá para compor aí qualquer look para as danças de juninas. Temos essa aqui que é uma novidade que acabou de chegar também para vocês na loja. Esse bolsinho é removível, tá? Então está muito legal, temos várias opções. Agora eu quero mostrar para as pequenininhas, temos também essas opções. Quero mostrar para vocês as opções para os meninos. Para os meninos, vou começar aqui por esse primeiro tamanho, que é um tamanho 16, tá? Então nós temos bota também para os bebês pessoal, tamanho 16. Temos também essas opções aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, R$104,90, botinha para compor aí o look dos cowboys, né? Temos também a opção aqui, ó, que é a chamada dexana, também para os pequenos. Essa aqui é um tamanho 21, R$199,90. Então nós temos várias opções, deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra novidade que acabou de chegar. Linda a botinha para compor aí com sua calçadinha e sua camisa xadrez. Está pronto para o São João. Para você que ainda não sabe o que vai usar agora no mês de junho, nós separamos alguns modelos aqui na cor preta, tá? Que é uma cor coringa que compõe qualquer look. Temos aqui a bota chamada texana com o bico fino, salto bloco, super confortável, R$299,90. Daí nós temos opções dela nesse outro material com brilho, salto bloco, muito confortável. Deixa eu partir para vocês para mostrar esse modelo aqui de meia. É um modelo super confortável e muito procurado aqui na loja. Nós temos várias opções para vocês de bota. E temos a texana, temos também a cor branca, tá pessoal? Várias opções para vocês. E a branca de cano longo, bico fino, temos também para vocês. Vou deixar ele mostrar aqui de pertinho para vocês, as de salto bloco. Esse modelinho, muito confortável, nós temos também na cor preta. Então nós temos bota a partir de R$149,90, tá? Além de todos esses modelos que eu mostrei para vocês, nós temos aqui também a opção de cano alto. Que é um modelo super procurado também nessa época do ano. Temos na branca, na cor preta, salto bloco. Temos ela rasteira também, que é a chamada bota over, que é uma bota que vai acima do joelho. Temos no tom caramelo, temos essa daqui no metalizado. Então várias opções e todas essas opções aqui para vocês. A nossa vitrine está recheada de novidade. Temos todos os tamanhos aguardando aqui por vocês. Então venha para a Big Loja aproveitar as novidades e promoções do mês de junho que nós preparamos para vocês. Dia dos namorados está chegando. E para você que ainda não sabe o que dar de presente aqui na Big Loja, nós te damos opções. Vou começar aqui para vocês mostrando um relógio, uma opção da Oriente, que é um relógio na cor prata, né? Então agrada qualquer um. Temos também a opção da pulseira de couro. Esse daqui também da Oriente, mas nós temos outras marcas também. Relógios da Tecnos, relógios com garantia de um ano. Temos também aqui na pulseira dourada, pulseira de esteira. E também, pessoal, nós temos a opção de carteiras, tá? Temos carteiras da Salo, carteiras da Acostamento. Temos carteiras a partir de R$ 89,90, tá? Temos aqui a opção para as mulheres. Eu coloquei só alguns aqui para vocês, mas nós temos várias outras opções aqui na ilha. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Relógio na pulseira dourada. E temos aqui também o queridinho das mulheres, né? O relógio de safira. Temos na cor branca. Temos na cor creme e também na cor preta. Temos com a caixa maior também, kits. Nós temos kits a partir de R$ 229,90, que é o relógio que acompanha a pulseira e o brinco. E, continuando aqui, também nós temos opção em perfumes, tá? Para as mulheres. Nós temos aqui modelos, modelos perfumes importados, né? Que são todos esses daqui. Ele vai mostrar para vocês. E temos opções de perfumes masculinos também. Opções de perfumes importados e também inspirações a partir de R$ 139,90. Os perfumes de inspirações. E eu gostaria de convidar você, que ainda não tem o cadastro da loja, a falar para você que é muito fácil fazer o cadastro. Você só precisa comparecer até a loja com o seu RG e CPF. Ser maior de 18 anos que nós abrimos o seu cadastro. E você está apto para fazer as suas compras, aproveitando aí o dia dos namorados que está chegando. Você pode fazer as suas compras, presentear quem você ama. Então, gente, não perca tempo, aproveite. Estamos esperando por você. Venha para a Big Loja, a loja do Crediário Fácil. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.